No Brasil para os compromissos pela seleção brasileira, o camisa 14 do Barcelona Felipe Coutinho comentou nesta segunda-feira a chegada de Xavi para comandar o time catalão. Uma lenda no clube espanhol, o ex-jogador foi apresentado mais cedo no Camp Nou pelo presidente do Barcelona, Juan Laporta. Xavi foi um grandíssimo jogador, um grande ídolo no futebol e agora ele está de volta à casa, ao Barcelona. Espero que ele possa ter muito sucesso juntamente com o grupo que nós temos. Após um ano ausente da seleção devido a problemas físicos, Coutinho disse estar feliz e animado para os próximos jogos. Estou muito feliz de estar aqui de volta mais uma vez. Você perguntou como é essa volta para mim, é como se fosse a primeira vez, porque é assim que eu encaro sempre, toda vez que eu venho aqui na seleção. É sempre uma honra muito grande vestir essa camiseta. E é assim que eu encaro. Líder invicto das eliminatórias, o Brasil pode carimbar sua passagem para o Catar nesta rodada dupla, a última de 2021. Na quinta-feira, em São Paulo, a seleção vai enfrentar a Colômbia. Na sequência, viaja para San Juan, onde enfrenta a seleção argentina no domingo. E aí Na sequência, viaja para o Catar nesta rodada dupla, a seleção vai enfrentar a seleção argentina no domingo. E aí E aí